O My Machine chegou há dois anos, vamos para o terceiro ano, mas na verdade o My Machine foi uma coisa que nós sonhámos desde há cinco anos. E por isso quero, nesta circunstância, fazer um agradecimento muito sentido, muito especial, a estes jovens, mas grandes, a estes meninos grandes, que nos ajudaram a tornar o sonho, se quiserem a utopia, numa realidade. E por isso vocês estão de parabéns, porque para além de darem corpo às vossas ideias, vocês fazem-nos acreditar que o nosso futuro é um futuro bem-sucedido, porque na verdade nós temos muitos meninos e meninas criativos, e que no futuro vão ter essa criatividade e essas ideias ao serviço do país e quem sabe do mundo. Nós vamos iniciar este ano ativo, mais uma vez, com o programa My Machine, com cinco turmas, que é com quem diz, todas as turmas de todos os complexos escolares, do Alvito aos Arcos e ao Furador, do primeiro ano do primeiro ciclo. E portanto, também os vossos amigos, mais pequeninos, terão a mesma oportunidade que vocês tiveram. Mas vamos também este ano fazer um piloto, perceber como é que funciona a criatividade e o resultado dessa criatividade, nos jovens, nos meninos ainda mais pequeninos, do Jardim de Infância. Vamos este ano começar com um Jardim de Infância. Nós gostamos de pensar em território, e como eu disse, território já não é a dimensão local ao limite de um concelho, de uma região, de um país, gostamos de pensar em termos globais. E foi por isso que em agosto colocámos uma candidatura na Comissão Europeia com um valor de cerca de 3 milhões de euros, que aguardamos decisão, e uma candidatura em rede com Bélgica, Dinamarca, Noruega, Eslovénia e Eslováquia. E portanto esperamos que esta candidatura possa ter a melhor avaliação, o melhor sucesso, em nome desta rede internacional e a necessidade de estabelecermos relações internacionais.